Não podia deixar de cantar essa canção Uma das mais bonitas e uma das minhas preferidas Eu sou ou não sou o grande amor da sua vida Sinto uma vontade louca de te amar Mas tenho medo E se depois você me abandonar Eu não mereço Olha aqui dentro dos meus olhos Diz pra mim que sem você não sou tudo Me faz de novo acreditar que você Ainda é o meu mundo Será que agora é pra valer? Ainda estou confuso Já me decepcionei uma vez Só eu sei o que passei Será que eu devo acreditar nesse amor E me entregar por inteiro de novo? Eu posso deixar ela voltar pra mim O que passou, passou Ela não voltou por acaso Ela descobriu quem eu sou Só que ela não tinha notado E eu era o seu grande amor E eu era o seu grande amor Sou ou não sou O grande amor da sua vida Até foi sonho Eu te amo, baby Eu descobri que te quero e vou tentar mais uma vez Eu pensei Eu pensei Aqui no meu peito Eu sou o seu grande amor Eu sou o grande amor da sua vida Nada foi sonho Eu te amo, baby Ela descobriu Que ela descobriu quem eu sou Só que ela não tinha notado E eu era o seu grande amor E eu era o seu grande amor Sou ou não sou Eu sou o grande amor da sua vida Nada foi sonho Para tudo Eu te amo, baby Eu sou o grande amor da sua vida 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 Eu sou o grande amor da sua vida